Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma fronha com abas. Ela tem abas nos quatro lados. Eu já tenho aqui no canal ensinando a fazer fronha com três abas, um lado sem aba, né? Então, essa é com três abas, bem fácil de fazer. Fiz um detalhe em fita ali, vou mostrar para vocês passo a passo como eu fiz. Vou passar as medidas, né? Ela é um tamanho de travesseiro, tamanho tradicional, né? 50 por 70. Eu só aumentei para poder ficar com as abas e ele é transpassado, tá? Bem fácil, então, vamos lá para o passo a passo. Então, vamos lá, pessoal, passar as medidas para vocês. Então, o tamanho normal de uma fronha, a capa de uma fronha, né? Ela é 50 por 70. Como a gente vai fazer com abas, eu vou fazer ela com abas que fique com 7. Então, eu deixei também, contei com a costura. Então, ela vai ficar 86 por 66, tá? A largura vai ficar 66 por 86, tá? O tamanho da fronha. Essa parte que vai ser inteirona, né? Que é a parte principal da frente. A parte das costas, eu cortei duas vezes, tá? Ela vai ser transpassada atrás, duas vezes no tamanho de 66 por 51. Então, tem 66 de largura por 51. ela vai transpassar aqui, ó, na fronha. Então, essa aqui é a parte de trás, ela vai ser transpassada, né? Então, o que que eu vou fazer primeiro de tudo? Eu vou lá na máquina, vou dobrar essa, esse lado aqui, e mais uma vez, eu vou fazer uma bainha assim, ó. Vou fazer uma bainha nessas duas beiradas aqui. Depois que eu fizer, aí a gente vai colocar em cima desse aqui, pra gente fechar, pra dar continuidade na fronha. Então, vamos lá pra máquina agora. Então, essa parte, as duas partes de trás, né? Eu vou fazer transpassada, então, eu dobro uma vez, mais uma vez, e vou fazer uma bainha nas duas laterais dessa parte do meio. Vocês vão me acompanhar aí. E aí Amém. 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 Então, gente, eu vi que eu fiz a bainha, então agora a gente vai posicionar aqui o direito da minha fronha é esse aqui, ela tá no avesso aqui. Então, a gente vai colocar agora direito com direito, né? E a gente vai alfinetar pra ficar mais fácil a gente costurar. Então, a gente vai pegar uma parte que a gente fez a bainha aqui, ó, e vamos colocar assim, ó, posicionar assim, ajeitar bem certinho, porque ela tá cortada certinho, né? Dessa maneira, ela tem que ficar bem certinha. Aí, a gente, aqui já posso alfinetar. Eu vou colocar o alfinete aqui, ó, do lado de dentro, mais longe aqui, só pra segurar, pra não sair. E vou já ajeitar esse lado aqui também, ó. Já vou colocar o alfinete aqui também. Bom, agora, vou colocar aqui no canto, no meio aqui, pra ficar mais fácil. Agora, eu vou jogar essa parte aqui por cima, ó, vai ser transpassada, ó, dessa maneira aqui. E vamos também acertar bem certinho aqui, ó, porque ela tá cortada certinho. Vamos alfinetar aqui, ó. Também. O alfinete, nessa hora, ela ajuda. E aqui no meio também, vamos colocar. Pra ajudar a não sair do lugar. Vamos virar desse lado aqui. A gente vai alfinetar aqui também, ó. Eu tô usando, não falei, mas é 100% algodão, tá? Agora, a gente vai fazer uma costura, tudo em volta. Pezinho de máquina, bem certinho, na volta inteirinha, tá? Então, vamos lá pra máquina agora. Então, gente, eu voltei ali pra arrumar o meu pé. Ele vai retinho com o tecido. Veja ali como eu tô costurando. Então, eu tô fazendo o pé de máquina bem certinho. Então, você tem que costurar reto, pra quando você fizer a costura da aba, pra ficar bonitinho, né? Não ficar torto. Então, sempre ajeitando ali, pra ser bem certinho o pé de máquina. Do pé da tua máquina, pra frente, você costura. Aí, você se guia no tecido, no pé da máquina e não se perde. E aí, você vai fazer o pé de máquina. E aí, você vai fazer o pé de máquina. Então, agora que a gente costurou, a gente vai virar ela do lado direito, né? Acertar bem certinho os cantinhos ali, pra ficar bonitinho. Pra gente fazer a outra costura, né? A gente vai fazer uma marcação. Pra poder fazer as abas, né? Então, vejam que é bem tranquilo pra fazer, não tem dificuldade nenhuma. Vocês podem fazer menor, tá? Eu tô fazendo bem grande a aba, vocês podem fazer menor. Vocês, a partir de 50 por 70, que é a medida da fronha, aí, vocês aumentam o quanto vocês querem que seja, que fique a aba de vocês. Então, a partir dessa medida, vocês aumentam 5, 6, 7, 8 centímetros, a quantia que vocês quiser. Cada lado, né? Se você for fazer a aba, que nem eu tô fazendo os quatro lados. Então, gente, até 5 centímetros, fica bonito a aba. Menos, não fica legal daí. Eu já acho que não fica tão... Então, a partir de 5 centímetros, fica show. Então, vou fazer a marcação agora. Então, gente, vou fazer uma marcação agora de 7 centímetros. Na verdade, a minha fronha, ela vai ficar com 8 de aba, porque eu vou fazer a marcação de 7, vou fazer uma costura, e depois eu vou colocar uma fita de 1 centímetro do lado dessa costura. Vocês vão ver quando eu for fazer. Então, ela vai acabar ficando com 8 de aba. Então, vocês podem fazer menor, né? Se você não quiser fazer com a aba tão grande, né? Aí, fica a critério. E como eu falei, a partir da medida da fronha, vocês aumentam o quanto vocês quiserem. Então, vou fazer a marcação em toda a volta, pra mim poder fazer uma costura, né? Em cima dessa marcação. Então, vamos lá. Então, vai começar a juntar. Então, gente, agora eu vou fazer uma costura bem em cima, onde eu risquei, né? Eu fiz a minha marcação com giz, vou colocar um filete no meio pra ajudar a não sair do lugar, ficar bonitinho. Pra minha costura ficar reta, né? Pra não se abrir ali. Aí, eu vou fazer uma costura em toda a volta, uma costura reta, né? Com retrocesso no começo e no final. Bem simples. Então, gente, essa costura, você pode até o final, ou virar ali, deixar a agulha embaixo, vira e faz a costura, tá? Vou mostrar pra vocês. E continua. Mas, como eu não quero, eu vou reto, ó. Eu vou até o final, que vai formar um quadradinho no final da minha costura. Mas, se você não quiser até o final, você pode até na quina, deixar a agulha embaixo, ergo o pé da máquina e vira o tecido, né? Vira a fronha e continua. Então, eu vou fazer até o final também, todos os lados. Quando for costura a fita, ela vai ficar um detalhe também. Vai formar um quadrado nos campos. Tá bom? Então, gente, agora que eu costurei toda a volta, né? Em cima da minha marcação, eu vou pegar a minha fita. Essa fita que eu vou usar, ela tem um centímetro. Não é que ela tem uma que tem meio, né? Tem meio e pouquinho. Essa tem um centímetro, né? Você pode usar mais larga também. Vou fazer uma costura a cada lado, como se fosse um viés. Vou dobrar ali pra fazer o acabamento. Dobro pra dentro. E faço um pé de máquina, tipo um pês-ponto. Vou até o final, depois eu volto e faço outro lado. Então, todos os lados que eu vou costurar a fita, é duas costuras, tá? Uma bem na beiradinha. Um pês-ponto. Vocês vão me acompanhar aí. Um pês-ponto. Um pês-ponto. Um pês-ponto. Um pês-ponto. Um pês-ponto. Legenda Adriana Zanotto 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 Atrás eu coloquei uma linha da cor do tecido, né? Ele é um verde água, um verde bem clarinho, pra não aparecer a costura, né? Então, pra ficar tudo a mesma cor. Então, né? Ficou bem costuradinho. A fronha ficou bem costuradinha, bem bonita. Vou colocar no travesseiro agora pra vocês verem. Então, pessoal, quem gostou, dá um joinha aí pra ajudar, se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito, né? Que vai ter mais novidade por aí. Espero que tenham gostado da fronha. Ela fica muito bonita no travesseiro, né? Fica chique, né? Então, eu já tenho dois modelos de fronha aqui no canal, com três abas e sem. E eu não tinha com quatro abas, eu fiz hoje. Espero que tenham gostado. Beleza? Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.